Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, cuja grande festa celebramos na segunda-feira e ainda temos essa imagem icônica de Juanito, São Juan Diego, o índio, com o olhar fixado na Virgem, lembrando-nos que nossa vida tem que ser assim, nosso olhar fixado na mãe e pela mãe em Jesus Cristo, este é o sentido, como diz a própria palavra nos salmos, os meus olhos estão fixos no Senhor, como o vigia espera pela aurora, assim também eu espero no Senhor. Estamos no tempo do advento, esta preparação para o Natal, expectativa, olhos fixos no presépio, já vai adiantar do advento, já estamos indo para a última semana do advento, então a proximidade do Natal nos faz olhar para a manjedoura e por isso eu escolhi o tema, Nossa Senhora de Guadalupe, fazei que o nosso coração seja uma manjedoura, porque nada adianta vivermos esse tempo de Natal, se de fato não acontecer o que de fato Deus quer, nascer, e todo ano não é uma repetição da memória, não é um olhar um álbum, é uma realidade que acontece, o Cristo que se encarna em nossa vida. se nós entendêssemos esse mistério, nós entenderíamos a força que tem a celebração litúrgica, é diferente, cada ano se repete em nós a graça de Deus, um ano mais, um ano menos, não porque Deus não quer nos dar a plenitude, porque as vezes estamos ou não preparados, o limitador é o ser humano, nunca Deus. é nessa perspectiva, meus irmãos, que eu quero lembrar esse evangelho, que é um tanto estranho, um tanto estranho, primeiro porque desde que começou ao advento, é muito forte um personagem, chamado João Batista, João, primo de Jesus, o batizador, Batista, e hoje no evangelho, se nós formos olhar as entrelinhas, nós nos deparamos com alguns questionamentos, por acaso, João, que era um homem santo, João, um homem que vivia no deserto, assético, comia gafanhoto, mel silvestre, teria dúvidas sobre Jesus? a resposta, e pasmem, sim. e isso está explícito, na primeira parte do texto, e na última, lembra que eu sempre explico para vocês, você vai ler a Bíblia, tem um trecho, perícope, olha o começo ou o final, sempre entenda a Bíblia assim, porque o começo do texto, João que manda seus discípulos, pergunte se é ele, ou devemos esperar outro, no final, Jesus vai dizer, espero que vocês não se escandalizem por causa de mim, ora, use o raciocínio, o que é que está, o que é que não está dito, mas está implícito? vamos ver, João Batista, de fato veio, como o último dos profetas, preparar o caminho do Senhor, preparar, significa anunciar, ir à frente, quando a gente fala, num show, vem a grande banda, grande artista, sempre vem os que vêm esquentar palco, no bom sentido, João veio esquentar o palco, aquecer os corações, mas e por que que ele estaria com dúvida? João Batista, ele também tinha uma expectativa do Messias, segundo o seu pensar, que era o Messias, ele sabia, mas a que veria o Messias, ele tinha dúvida, se pegarmos as pregações de João Batista, João Batista dizia, ele está com o machado, embaixo da árvore, para derrubar os que não se convertem, ele está vindo para julgar, ele está vindo para manifestar o seu reino, então João Batista, também tinha uma visão do Messias, segundo a perspectiva judaica, ele vem, para botar respeito, ele vem, e vai botar ordem, nessa casa, só que, Jesus veio e não fez isso, por isso ele manda perguntar, és tu? e ele manda dois discípulos seus, segundo, João Batista tinha a noção, que eu desapareça, e o Cristo apareça em mim, está na hora de eu desaparecer, já fiz a minha missão, já cumpri minha missão, agora é a hora dele, mas será que é ele? e Jesus, surpreende João Batista, e surpreende os discípulos, dentre eles, João e Tiago, porquê? porque eles chegam e perguntam, ei, mestre, João nos mandou, és tu? como que Jesus agiu? ele não diz uma palavra, é impressionante isso, diz o texto, pode colocar no video all, quem está em casa, pode abrir o aplicativo, da obra evangelizar, o texto de Lucas diz, és tu, ou esperamos outro, essa palavra, que está ali no video all, para vocês, está aqui, na mesma hora, esse texto, na mesma hora, quer dizer, ele respondeu, não com palavras, com atitudes, é lindo isso, Jesus não é um homem, de muitas palavras, os discursos, na Bíblia de Jesus, são mínimos, sim, existe, João, fala de discursos de Jesus, mas, em vista de outros, Jesus fala muito pouco, Jesus faz muito, e na mesma hora, ele fez, e disse, porque veio, na mesma hora, curou, os doentes, na mesma hora, curou, os enfermos, na mesma hora, expulsou, os espíritos malignos, e muitas, de muitas pessoas, então, quem é Jesus? O que podemos esperar, de Jesus? Não é alguém, que no princípio judaico, viria para fazer, uma rebelião, e expulsar, os romanos, não é alguém, que viria, para propor, a raça pura, de Israel, não foi alguém, que viria, para fazer, descer chuva do céu, e, eliminar, os ímpios, de uma vez, não, ele veio, como, perdoador, ele veio, para resgatar, ele veio, para trazer, de volta, ele veio, para os doentes, ele veio, para os aflitos, por isso, que ele vai dizer, no final, que eu não seja, motivo de escândalo, para vocês, Jesus, surpreende, não só, João Batista, mas, a minha, você, o que esperar, de Jesus, o que nós, qual a expectativa, que eu e você, temos, até do próprio Natal, e do mistério, de Jesus Cristo, o que veio fazer, Jesus, contem a João, o que vistes, e ouvistes, então, sejam, testemunhas, oculares, primeira coisa, meus irmãos, João, está dizendo, para mim, para você, você está vivendo, uma crise de fé, hoje, é dia de São João, da Cruz, não vou poder falar, apesar de ser, apaixonado por ele, grande místico, espanhol, catalão, ele dizia, que a frivolidade, é o começo, de uma ruína, o que é isso, e estou falando aqui, para pessoas, que são de igreja, o que é frivolidade, a incredulidade, exatamente aquilo, para mim, religião, sim, sou católico, apostólico, romano, tanto faz, vou na missa, quando me interessa, comungo, quando me dá na telha, faço a caridade, quando me convém, agrada os outros, pensando, que vantagem, Maria leva, uma fé, descomprometida, João vai dizer, cuidado, frivolidade, tibieza, sendo textual, a São João da Cruz, é o começo, da ruína, e o que esperar, de Jesus Cristo, ele disse, vejam, escutem, e sejam testemunhos, o que está falando, a nossa fé, não é baseada, na filosofia, não é baseada, no ouvir dizer, faça a experiência, de Jesus, e você vai sentir, inflamar, teu coração, veja os milagres, que Deus opera, e você vai estar, convicto, de que realmente, Jesus é Deus, porque, porque ele disse, o que vocês viram, cegos, voltam a ver, meus irmãos, ontem foi dia, de Santa Luzia, também rezo, pedindo a Deus, a cura dos meus olhos, mas não é, dessa cura, que nosso Senhor, está dizendo, quanta cegueira, a pior cegueira, é daquele, que não quer enxergar, dentro do casamento, os valores, matrimoniais, os valores, da outra pessoa, na sociedade, os cegos, voltam a enxergar, como nós temos, um olhar míope, em ver o outro, ver a realidade, uma forma distorcida, os surdos, voltam a ouvir, de novo, meus irmãos, nós estamos surdos, surdos, aos apelos, de Deus, surdos, às necessidades, do outro, no diálogo, ninguém para, para conversar, o celular, não deixa, hoje, quem escutou o programa, eu falei, pega teu celular, faz uma foto, e faça um altar, dentro da tua casa, dessa coisa, esquisita, porque ele está sendo, o ídolo, de um lado, coloca o teu cartão, quem escutou, perdeu, pega o reprise, à noite, porque assim, quais são os ídolos, hoje, você tem o cartão branco, você quer o, sei lá, o verde, o amarelo, você quer o black, é o novo ídolo, é o celular, que não sai da mão, porque ninguém quer mais escutar, ninguém quer mais ver, depois continua Jesus, os leprosos são curados, e quanta ferida, pessoas machucadas, a humanidade está machucada, brigaram, brigaram por causa de política, agora vem Natal, famílias que não se falam, depois veio o jogo, sei lá, se vai ganhar a Argentina, se vai ganhar a França, se perdeu o Brasil, mas isso não é motivo de briga, quantas feridas, estão sendo carregadas, feridas abertas, que causam depressão, discórdia, desavença, e o Senhor veio, para curar as feridas, não por acaso, temos aqui Jesus, das Santas Chagas, vejam, experimentem, as curas de Deus, mortos, ressuscitam, mas padre, nem todo morto, ressuscita, de fato, agora não, mas será que ele está falando, de uma reanimação, não, ele está falando de, almas que perderam, o Espírito de Deus, repito, almas, que perderam, o Espírito de Deus, Jesus, essa é a ressurreição, em vida, esse é Jesus, por isso, Jesus disse, vai, diga João, o que vocês viram, e ouviram, e tomara, que não se escandalize, portanto, meus irmãos, nós estamos, diante de um Deus, de milagres, onde eu e você, podemos dizer, por intercessão, de Nossa Senhora, Jesus, traz a cura, que eu estou precisando, abra meus olhos, cura meus ouvidos, cura as minhas feridas, onde eu estiver, numa cultura de morte, me dê vida em plenitude, esse é Jesus, Jesus, e isso, a Síliva, aérea, o que eu estou mesma, aqui não é o Senhor, a Deus, a ver, minha santa… Obrigado.